Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui no meu ateliê vestido. Eu tenho dois vestidos de madrinha pra finalizar até 5 horas da tarde, que é quando as minhas clientes vão vir fazer a primeira prova do vestido. Os dois vestidos hoje são nessa cor, terra cota, uma cor que tá super em alta entre as madrinhas, eu acho lindo. E os dois vão ser com saias de camada. Ó pessoal, já finalizei a saia, levou uns 40 minutinhos pra finalizar. Começou pra prova, não fiz todos os acabamentos na fenda, nem barra, nem nada, né ó. Ó pessoal, eu finalizei o primeiro vestido, tá? Finalizei entre as suas, porque falta bastante coisa pra finalizar ainda, porque a cliente já vim fazer a primeira prova. Então é assim que ele fica na primeira prova. Aliás, clientes já vieram fazer a prova, tá ali o vestido e o outro eu coloquei aqui pra filmar pra vocês. Porque eu não dou tempo de filmar, porque as clientes chegaram bem na hora. Mas eu finalizei a tempo, 5 horas da tarde, com o horário que elas iam vir, ó. E esse é o outro vestido que eu montei, olha que coisa linda. Tá faltando só finalizar ali a última camada de babado, mas ela veio provar, deu certinho. Depois que eu finalizar, eu já entrego, já tá quase pronto, ó. E o outro também deu certinho os tamanhos, gente, zero ajuste. É perfeito uma costureira quando a cliente vem provar, gente, dá certinho de primeira. E aí E aí Obrigado.